Olá, o meu nome é Pedro Leitão e sou o apresentador deste programa. Além de escolher os melhores desenhos animados, respondo também aos e-mails enviados para o zigzag.rtp.pt e estou atento ao nosso Facebook. Olá, o meu nome é Ruben e até há bem pouco tempo eu chamava-me Lars. Mas decidi mudar para Ruben Vanderlei com Y no fim. A minha cena... A minha cena é música. Som, batida, grandes ites, mega-pops, top charts e assim. É sempre a bomba. No fundo seleciono todos os conteúdos do programa, desde as biografias às aulas de culinária, passando também pelos quadros falantes e o mãos à obra. O meu papel é garantir o design e o estilo em tudo o que fazemos e ao mesmo tempo mostrar o lado mais intelectual das coisas. Bem, eu aceitei o convite de vir aqui apresentar videoclipes às quartas-feiras mas na verdade eu... Na verdade o que eu quero é promover a minha imagem perante o público. Eu confesso que estou um pouco ansioso em saber se as novidades desta nova série vão ser bem aceitos por vocês. Mas estou muito contente por estar convosco todos os dias aí em casa. Pois, já eu não estou assim tão contente de estar aí nas vossas casas. Aí desse lado há decorações horríveis. Onde é que vocês estavam com a cabeça quando compraram esses cortinados e essas almofadas, hein? A sério, eu tenho de ir descansar à vista que até fiquei vesgo. E então? Não, não faz mal. Eu estou a dar uma entrevista. Isto está a ser uma seca. A sério? Não, não, eu vou já para aí. Não, não te preocupes. É um programa daqueles para crianças. Ninguém vai notar que eu me fui embora. Até já. Não, não, não.